Olá, pessoas incríveis! A Bela Fiore acredita que mulher inspira tudo e todos. E eu estou aqui para fazer o convite a vocês. Eu estou embaixo da nossa árvore da inspiração. Estamos na terceira edição. Eu criei esta árvore aqui da nossa Bela Fiore para fazer a árvore das mulheres inspiradoras. E ela se tornou algo tão peculiar, tão DNA, que hoje ela faz parte da nossa Bela Fiore. Mas no mês de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, ela vira a árvore das mulheres inspiradoras. E é aí que entra você. Eu preciso que você mande para o nosso WhatsApp, 759-938-6310, a foto ou fotos das mulheres que te inspiram. Você só precisa mandar para o WhatsApp, revelação, tudo deixa por nossa conta. E nós vamos colocar aqui essas mulheres inspiradoras em nossa árvore. Nós vamos lançar para o universo essa energia de inspiração, essa energia de faz acontecer, que é o que nós somos, faz acontecer. E você estará concorrendo a uma lindíssima texta de flores, que eu estarei entregando a você no dia 8 de março, ou entregarei para alguém que você me indicar com reconhecimento e homenagem sua pelo Dia Internacional da Mulher. Eu conto com você e muito obrigada. Beijo!